Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Hoje eu vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal Canil dos Javalizeiros. Esse canal que foi criado em outubro de 2011, já ultrapassa a marca de 18 milhões de visualizações no YouTube, tem 97.100 inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 3.200 novos inscritos. Então se você não conhece o canal deles, né? Se inscreva lá, dê essa força e ajude o canal deles a crescer. Beleza? Vou fazer agora a estimativa de ganho, que segundo o site Social Blade, o canal ganha entre 326 dólares a 5.200 dólares. Só que esse cálculo do site aqui, ó, é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto o 25 centavos de RPM e nem tanto quanto o 4 dólares de RPM. Pra quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais à frente na parte da calculadora. Então, a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui, ó, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então, vou jogar esse número aqui lá na calculadora. 1.304.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então, primeiro passo do nosso cálculo, dividimos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM, que significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube. Ele paga para todas as visualizações, independente se é no seu vídeo ou não. E pra isso, vamos usar o RPM do nosso próprio canal. Porque o valor que a gente sabe que realmente o YouTube tá pagando no momento. E o nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar. Então, multiplicamos por 70 centavos, que é igual a 912 dólares e 80 centavos. Então, tá aí estimativas em dólares. Mas, creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então, vamos converter. Hoje, o dólar tá valendo 5,73. 5 reais e 73 centavos. Então, vamos multiplicar por esse valor e chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto, sem desconto, impostos e taxas. E se tá gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Beleza? Vamos pro resultado final? Multiplicamos por 5,73, que é igual a 5.230 reais e 34 centavos. Então, tá aí, pessoal, a estimativa de ganhos baseada nos últimos 30 dias. Lembrando que esse valor varia de mês a mês, de acordo com as visualizações do canal. Diz aí pra gente. Achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.